Olá, eu sou a professora Tábata, professora de Direito do Trabalho da FUNEP. Hoje falarei sobre o dia 1º de maio, conhecido como o Dia do Trabalho ou o Dia do Trabalhador. Como surgiu essa data comemorativa? De onde veio essa data do dia 1º de maio e qual a sua associação com o trabalhador? Na história, todos nós sabemos que houve um período muito longo do trabalho escravo em todo o mundo, em que o trabalhador era explorado sem nenhuma garantia, nenhuma condição mínima de trabalho, e explorado a sua exaustão sem direito algum, sem jornada de trabalho e sem salário. Ao longo da história, essas relações trabalhistas foram se modificando e, aos poucos, os Estados foram concedendo direitos aos trabalhadores, até chegarmos ao que nós temos hoje. Mas foi uma longa história de luta. Entre essas lutas, há um marco, em 1884, nos Estados Unidos, em que os trabalhadores buscavam melhores condições de trabalho. Neste ano, a Força Americana concedeu uma associação, por meio da qual seria negociado ali com os trabalhadores uma condição de uma jornada de trabalho limite, porque não havia um estabelecimento de um limite de jornada de trabalho, como nós temos hoje, e como é considerado e aceito e reconhecido como um direito mínimo do trabalho. Mas, naquela época, não havia esse limite. E ficou estabelecido, por meio dessa convenção, de que até o mês de maio de 1886, seria estabelecida uma negociação sobre este ponto da jornada de trabalho limite. Porém, chegado o dia 1º de maio de 1886, não houve nenhuma resposta. Assim, os trabalhadores insatisfeitos saíram às ruas e fizeram manifestações em todos os Estados Unidos, como um movimento de greve geral, mas as manifestações eram pacíficas. Porém, em Chicago, considerado um polo central industrial da época, houve uma manifestação mais incisiva. E houve também uma repressão, em razão de uma tensão maior dos empregadores e também do Estado. Por meio dessa repressão e deste embate acontecido ali nas ruas, nas praças, entre os trabalhadores, os empregadores e a polícia, duas pessoas foram mortas a tiros e várias outras ficaram feridas. Assim, a manifestação se desfez e não houve nenhum resultado positivo. Três dias depois, os trabalhadores voltaram às ruas, novamente, fazendo o seu protesto, suas manifestações, buscando as melhores condições, especialmente um limite de jornada de trabalho. Mas, novamente, veio a repressão. Especialmente porque houve o lançamento de uma bomba. E esta bomba acabou acarretando a morte de um policial. A repressão foi ainda maior. E gerou, inclusive, uma difamação de preconceito em relação aos movimentos dos trabalhadores. Na sequência, foram presas oito pessoas, sendo que sete foram condenadas à forca e uma condenada a uma prisão de 15 anos. Que, depois, veio a ser considerada essa condenação injusta. Mas, vejam, não houve resultado positivo em relação ao pedido inicial de uma limitação de jornada de trabalho e a luta continuou. No mundo afora. E aí, três anos depois, em 1889, na França, os trabalhadores franceses saíram às ruas de Paris, também pedindo melhores condições de trabalho. E eles fizeram isso no dia 1º de maio de 1889, fazendo uma menção àqueles trabalhadores americanos que haviam feito aquele protesto no dia 1º de maio de 1886. Neste mesmo ano, de 1889, a Força Americana sugeriu que esta data do dia 1º de maio fosse comemorada universalmente como uma data de comemoração aos trabalhadores. Mas, os Estados Unidos não assim o fizeram. Inclusive, eles comemoram em uma outra data, que é, geralmente, na primeira segunda-feira do mês de setembro, no chamado Labor Day. Na comemoração ao formato americano. Mas, vários outros países no mundo oficialmente reconheceram o dia 1º de maio como o dia do trabalho ou o dia do trabalhador. No Brasil, isso aconteceu em 1924, por meio do decreto 4.859, no mês de setembro deste ano de 1924. E assim, foram aos poucos sendo concedidos direitos aos trabalhadores por várias leis, que depois, no dia 1º de maio de 1943, Getúlio Vargas concedeu à CLT, a chamada Consolidação das Leis Trabalhistas. Onde está a maior concentração de direitos dos trabalhadores. Além da CLT, nós temos várias outras leis e até a nossa Constituição Federal reconhece vários direitos trabalhistas e impõe condições mínimas aos trabalhadores ali entre os seus direitos fundamentais. Esta história de construção, de reconhecimento do dia 1º de maio como o dia do trabalho ou o dia do trabalhador nos permite concluir que a terminologia correta seria o dia do trabalhador ou o dia da trabalhadora porque faz a menção à pessoa do trabalhador, a essa luta que a pessoa do trabalhador tem, teve em toda a história e continua tendo, buscando melhores condições de trabalho. Já se considerado o termo dia do trabalho, não se enquadra exatamente como o termo melhor apropriado. Isso porque a palavra trabalho tem um significado mais amplo. Envolve as questões relativas ao próprio ambiente de trabalho, a outras condições, ao local, até mesmo ao trabalhador e outras pessoas que não só a pessoa do trabalhador. Por isso, etimologicamente, é mais adequado e correto que considere-se o termo dia do trabalhador, fazendo uma menção a essa história de luta dos trabalhadores, que sabemos, muito se modificou, temos hoje, sim, muitos direitos e muitas garantias reconhecidas legalmente, porém, ainda há muita discussão jurídica tanto nos nossos tribunais, os tribunais trabalhistas especialmente, os nossos tribunais superiores e os nossos legisladores continuam discutindo a necessidade de eventuais ajustes, sempre em vista de melhorar as condições dos trabalhadores. Vejam que a luta continua. Mas, assim, seguimos em busca de um trabalho decente de acordo com o princípio da dignidade da pessoa humana do trabalhador. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui e aguardo vocês na próxima oportunidade. Muito obrigada!